A mineradora australiana BHP negou nesta quarta-feira ser o poluidor direto no caso do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que continha resíduos tóxicos e que está sendo julgada em Londres. A BHP compartilha com a mineradora brasileira Vale a titularidade da empresa Samarco, proprietária da barragem que rompeu em 2015 na pior catástrofe ambiental da história do Brasil. Segundo a defesa, a mineradora considera que, pelo fato de compartilhar a propriedade da barragem, não pode ser considerada o poluidor direto. O julgamento começou na segunda-feira e deve se estender até o início de março. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de dejetos de uma mina de ferro perto de Mariana matou 19 pessoas, destruiu várias localidades, incluindo comunidades indígenas, e despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce e no Oceano Atlântico. Os advogados pedem 36 bilhões de libras ou mais de 215 bilhões de reais na cotação atual para os cerca de 620 mil afetados pela catástrofe. Segundo a defesa das vítimas, a BHP sabia que o acúmulo de resíduos tóxicos na barragem excedia o limite anual estabelecido, o que teria enfraquecido a infraestrutura. Na semana passada, a BHP e a Vale revisaram para cima uma proposta de indenização global apresentada aos tribunais brasileiros de R$ 170 bilhões, na esperança de por fim a maioria dos processos em andamento. A BHP e a Vale alegam que mais de 430 mil pessoas já receberam indenizações por meio da Fundação Renova no Brasil, um número que inclui os mais de 200 mil representados no julgamento em Londres. Mas, de acordo com seus advogados, alguns teriam recebido apenas de R$ 880 a R$ 1.025.